Senhor, o meu caminho alegre já passou Não faz sentido retornar a minha dor que aumentou O meu propósito se avalou Tristeza me carregou Senhor, o doce em amado transformou Me sinto entre os braços desta minha dor Que aumentou Me faz sentir o que eu não sinto, Deus A tua presença Eu vou tocar a tua ola, Senhor A multidão é grande, mas eu vou chegar e te tocar E quando eu tocar, eu sei Que eu receberei de ti o bem Senhor É grande o vazio em que eu estou Que eu estou Sozinho nesta prova eu Estou aqui Pra te pedir Alegre o meu caminho Ó Senhor Ó Senhor Atende A multidão é grande, mas eu vou Eu vou chegar Eu vou chegar e te tocar E quando eu tocar Eu sei que eu receberei de ti o bem Eu receberei de ti o bem Eu receberei de ti o bem O que eu somos É grande É grande É grande É grande É grande Obrigado.